E vale a pena gastar até 3 horas na peça, porque geralmente a peça é um pouquinho mais difícil. Mas você tem que deixar pelo menos 2 horas para as questões. Não deixe menos de 2 horas para as questões, porque se você não acertar as questões, você vai ser reprovado. Como eu falei, a peça vale 5 e as questões valem 5. A média é 6. Então não adianta nada você fechar a peça e errar todas as questões. E acontece. Então você tem que ter uma divisão aí. 2 horas geralmente é mais do que suficiente para estar respondendo as 4 questões. A peça é mais trabalhosa, ela é mais cansativa. Então você geralmente precisa de um tempo um pouquinho maior. Então minha sugestão, comece pela peça e depois vá fazendo cada uma das 4 questões.